Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de ciências. Estão preparados? Então, vamos começar! Hoje, nós vamos estudar, olha, o Pantanal e o Pampa. Lembra que nas aulas passadas, nós começamos a ver a vegetação do nosso país. E hoje, vamos conhecer mais ainda. Vamos precisar da nossa apostila de ciências na página 192. Lápis, borracha, vamos começar. Módulo 19, o Pantanal e o Pampa, página 192. E olha só, hoje, para falarmos um pouquinho de vegetação, nós não podemos esquecer do que anda acontecendo na nossa floresta amazônica. Nós sabemos que a floresta amazônica é o coração do nosso país. É uma floresta úmida, mas que ultimamente vem recebendo muitos focos de incêndio, muitas queimadas. E vocês sabiam que a floresta, ela não pega fogo sozinha? Isso mesmo, os maiores causadores disso são os grileiros, desmatadores, que acabam fazendo essas queimadas para expandir as terras. Alguns para as criações, outros para ter posse, enfim, andam acabando com o nosso meio ambiente. E esse ano de 2020, nós tivemos uma devastação assim, muito surpreendente. Foram mais de 15.700 focos de incêndio só este ano aqui no Amazonas. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, foram cerca de 964 quilômetros quadrados de área devastada. Queimadas, desflorestamento, olha só. E tudo isso interfere principalmente no clima. Vocês devem se perguntar, mas professora, o que isso pode causar para nós? Olha que isso interfere diretamente. Por que vocês acham que fica tão quente? E tem hora que fica tão frio? Às vezes está tão seco? Isso tudo tem ligação com essas queimadas e esse desmatamento que anda acontecendo. A nossa biodiversidade também sofre com isso. Tanto lá no Pantanal, que é o que nós vamos estudar hoje, quanto lá na floresta amazônica, nós temos a maior biodiversidade do planeta e ela também está sendo prejudicada. Então, nós precisamos nos conscientizar e não deixar que isso continue. Além de tudo isso, lá no Pantanal, nós temos os povos indígenas, as pessoas que vivem nessa região que está sendo desmatada e incendiada também. Nós precisamos proteger os nossos biomas, ou seja, acabar e proteger o que nós temos de mais valioso. Então, você aí de casa, criança, os adultos, enfim, todos estão intimados a juntar-se a nós contra essas queimadas e todos juntos nessa luta. Certo, turminha? Conto com vocês, hein? E agora, vamos começar. O Pantanal e o Pampa. Nossa viagem agora vai para outras duas regiões do nosso país. Nós vamos conhecer o Pantanal e o Pampa. Lembra que nós já viajamos para a floresta amazônica, viajamos para a Mata Atlântica e agora vamos conhecer uma outra região. O que você conhece sobre o Pantanal? Já ouviram falar sobre isso? Olha só, aqui em cima nós temos uma imagem onde há muitos animais e rios com diversos peixes. Então, o Pantanal é uma área muito rica quando se fala em peixes. Vocês sabiam disso? Além disso, nós temos ainda o Pampa. Olha aqui embaixo essa imagem. É conhecida essa vegetação por ser uma vegetação de muita grama, capim, com animais que vivem nesses locais. Então, observem a imagem e identifique aqui os principais que aparecem. Ao observar essa ilustração da região do Pampa, você saberia apontar uma grande diferença em relação aos ambientes naturais estudados até o momento? Olha só, na aula passada, nós falamos da Mata Atlântica. Vocês lembram daquela árvore grandona chamada Araucária? Que eu falei para vocês o tamanho que ela poderia chegar e até 200 anos poderia viver? Observem agora essa área aqui de Pampa. É uma área que não tem o quê? Árvores grandes. Percebem isso? É uma grande diferença. É uma área em que há mais grama, capim e não tem aquelas árvores tão enormes quanto nós vimos. Tanto na floresta amazônica como também na Mata Atlântica. Então, aí uma diferença. Na página 193, nós vamos ver o subir e o baixar das águas do Pantanal. Olha que região legal. Uma das características mais marcantes do Pantanal é o ciclo das águas. Na época das chuvas, os rios enchem e vão se espalhando por longos trechos pela região plana. Um rio vai se encontrando com outros e assim várias áreas ficam alagadas. Quando a época das chuvas acaba, a água vai escoando e formando lagoas. Nelas ficam muitos peixes que acabam atraindo vários animais que se alimentam deles, ou seja, os predadores. É uma questão de sobrevivência. Então, na primeira imagem, nós podemos ver, ó, aqui é uma região do Pantanal. E nessa época das chuvas, toda a área que está na imagem, ela fica embaixo da água. Sabiam disso? E quando para de chover, a água vai escoando e vai formando as lagoas. E ficam várias. Dá para ver pela imagem. Aqui embaixo, nós temos algumas aves características lá do Pantanal. Aves, aqui nós temos alguns animais aquáticos, animais terrestres. Olha só, a garça-moura, aqui o martim pescador grande. Do lado, nós temos o tuiuiu, que é uma característica, né? Um animal característico desta região. A ariranha, o jacaré do Pantanal e a onça-pintada. Continuando, na página 194, nós vamos observar, ó, as imagens dos animais que apareceu na página anterior para responder este quadro. Então, observando todos os animais do quadro anterior, nós vamos completar este quadro. Então, depois da observação, nós vamos lá. Aqui nós vamos colocar o nome do animal e do lado o revestimento da pele dele. Nós já estudamos também sobre essa questão do revestimento. Nós temos vários tipos. Então, primeiro, quais dos animais que aparecem que têm pelos? Não são todos. Dos que nós vimos, desses seis aqui, qual deles ou quais deles apresentam pelo? Dá para ver? Nós temos dois. Vou dar essa dica para vocês. Pensaram? Vê se acertaram. Nós temos a ariranha. Vai falar, tia, mas ela fica na água. Mas ela tem pelo? Sim. O corpo dela também tem vários pelinhos. E, além da ariranha, nós temos a onça-pintada. Então, escreva aí no primeiro espaço. Se não der, depois pega lá no WhatsApp o arquivo e copia certinho. Embaixo, nós temos, ó, garça, moura, martim, pescador, grande e tuiuiu. Estes animais aqui, o revestimento da pele deles é de quê? É de pelo? São placas duras? Não, né? É o quê? São penas. Muito bem. Quem lembrou aí das penas? São aves, né? E estas aves são cobertas por penas. E, por último, nós temos aqui. Qual animal tem placas duras que aparece aqui? Bem dura. Dá para saber? Dá. Ele mesmo é o temido jacaré do Pantanal. Então, escrevam aí. Jacaré do Pantanal. Na número dois. Agora, novamente, presta atenção às imagens das aves. Elas se alimentam de peixes do Pantanal. Qual característica do bico permite a captura dos peixes? Então, o que tem no bico destas aves que favorece que elas peguem esses peixes para se alimentar? Dá para saber? Então, vamos lá. O bico, ele deve ser comprido, né? Porque ele pode mergulhar na água e ponte agudo. Porque aí ele consegue capturar a presa dele. Então, vocês vão escrever. O bico deve ser comprido e ponte agudo. Tudo bem? Depois, pausa o vídeo e escreve certinho se não deu tempo. Na página 194, tem aqui um texto falando sobre os peixes. Lá no Pantanal, mais de 200 espécies de P. Porque existem mais de 200 espécies de peixes. O grupo dos peixes tem características que os diferenciam de outros grupos de animais. Eles são aquáticos, têm nadadeiras, respiram absorvendo o gás oxigênio da água. E na maioria das espécies, o corpo possui formato alongado. E é coberto por escamas. Então, eles têm alguns diferenciais. E vocês vão ter que lembrar desses diferenciais agora para fazer essa atividade. Analise a obra de arte abaixo e anote a seguir a semelhança e as diferenças que você observou entre os peixes. Então, lá na página 195, nós vamos responder agora, tá? Observe aqui. Olha, como é que é o corpinho dele? Ele é curto ou ele é longo? Tá? O que ele tem que ajuda ele a se locomover aqui? O corpo dele é coberto pelo quê? Vamos ver? Formato do corpo. Dá para ver como é que é o formato? Ele é alongado. É um corpo alongado. Isso mesmo. Ele não é curtinho. Ele é longo. Isso. Aos membros de locomoção. O que ele usa para se locomover aí na água? Lembra que a gente já nadou. Nós já estudamos sobre isso. Eles têm nadadeiras. Então, as nadadeiras ajudam eles a locomover. Tá vendo? Ó, tem vários. E depois embaixo, o revestimento do corpo. Todo peixinho tem o corpo coberto por escamas. Muito bem quem lembrou aí da cobertura da pele dele. E agora, por último, a gente tem que apontar as diferenças. Quais as diferenças que existem entre eles aqui? Que a gente pode perceber. Dá para saber? São todos idênticos. Não, né? Eles têm cores, desenhos na pele e o formato do corpo diferente. Ó, olha esse daqui. Aí, se a gente olhar o outro, já não vai estar igual. Se eu olhar com esse, também não vai estar igual. Então, existe aí uma diferença entre eles. Tudo bem? Depois, pego o arquivo e anoto as respostas certinhas, tá? Na página 196, aqui uma curiosidade para vocês. Algumas espécies de peixe, como o dourado, o pacu, a piapara e o pintado, viajam em cardumes, nadando contra a correnteza dos rios para se reproduzir. Essa migração, o que é migração? Essa viagem que eles fazem é chamada de piracema, que na língua indígena significa saída dos peixes e ocorre apenas em alguns meses do ano. Atualmente, nós já estamos na piracema, né? E o pampa? Quando a gente fala, então, do pampa, o que é isso, hein, pessoal? O pampa é um ambiente formado principalmente por grandes áreas cobertas por centenas de espécies de gramíneas, também conhecidas por capim ou gramas. Nesse ambiente, podem ser encontradas ainda várias espécies de animais, como, por exemplo, as imagens. O gato palheiro, o quero-quero e o tucu-tucu, são animais característicos desta região. Então, aqui nesta imagem, nós vamos poder analisar um pouquinho de como é a característica do pampa. De acordo com as imagens, ó, nós temos a primeira imagem com muitas árvores, essa de baixo também, aqui nós temos, né, um rio com várias vitórias régeas, e aqui nós temos campo, né, com capim, grama. E o pampa, a gente sabe que ele não tem grandes árvores. Lembra que eu falei no início da aula? Então, das quatro imagens, qual é a que caracteriza o pampa? Dá para saber? Muito bem. Quem assinalou a imagem abaixo está correta, é aquela que não apresenta grandes árvores. Faz o X aí. E, continuando. Tem agora, na página 198, uma tarefinha para vocês, para casa, tá bom? Atividade 1, vai falar sobre o jacaré do Pantanal. Pesquisem lá, descobram mais. E depois, na número 2, completar a fichinha. Vocês vão, então, pesquisar sobre o cervo do Pantanal e o dourado. Pesquisem aí, descubram um pouquinho mais sobre esses animais e manda depois para a professora. A atividade 3 é um desenho. Então, capricha no desenho, hein? Desenho colorido e caprichado, também para a professora. 4 não, tá bom? E vamos ficando por aqui. A nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Semana que vem, eu estou de volta. Turminha do segundo ano, aquele beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.